Beleza, estamos aqui mais uma vez com o Pokémon Master e Exocallisturfu, e é isso mesmo, vamos fazer um espetáculo aqui, a princípio, vamos ver se esse Jototril, como estou chamando agora é suficiente, os dois Rohros é suficiente para derrubar o Cobalho, a gente sabe que uma estratégia bem elaborada aí, o Silver, ele tem a capacidade sozinho, eu vou até, mas vou apelar, vou apelar para esse Grid aqui, ele é melhor no ataque, na verdade, complicado, complicado, vou com o Sacred Fire, que precisa queimar, mas uma hora não funciona, não queima mais, deixa eu ver, o Sacred Fire é mais forte, o mais forte dele é o Out, é isso aqui, não tem como, talvez puxando a tabela aqui, eu já decidi, mas acho que eu vou com o Out Wave mesmo, melhor opção, ele também tem um Psycho Moffy, a gente sabe que o Rohro é brabo, ele faz o trabalho dele, muito bem, e a Liza aí, né, faltava ela curar, né, só que foi uma unidade de cura, cara, vai aguentar mais tempo aqui, cura e aumento de ataque, quem faz isso, calma aí, desculpe, quem cura é o meu Tatak aqui, um ponto especial, né, uma bonidade, cadê, eu pensei nela aqui, mas, eu acho que quem vai fazer um trabalho aqui mesmo, realmente, é, Jototril, né, na verdade, é pra ser Jototril, então acho que eu vou tentar com esse trio mesmo, inventando moda, vamos aqui, cara, a gente sacrifica ali, aí o Rohro se garante ali na cura, bora lá, vamos ver, se vai fazer o estrago necessário, só que venceu o Cobalho, esse aqui em outros times, ele tem condição, vamos fazer esse time temático aqui, pra ver se dá vantagem pro, se é bom se sente, né, Jototril, três, três chamando o pistol, me chamando o sol, ele já é fracático de ataque, já preferiu isso, vou dar o jogo apetite, vou dar o seco move dele, dar o buff necessário, todo sacanagem, concentrado, tô concentrado, chamando o sol de novo, é o overrate, tira mais dano do Rohro, vou apelar pra esse meio, tá tirando bastante dano logo do começo, sabe como pegou na hora ali, pra ele se proteger, né, morrou, né, Me empolguei. Me empolguei. Me empolguei. é arrasado é o sol ele ainda vai aguentando ali esperado é o marçal de novo Então, vamos lá. Já deu né, já deu, uma vez, vou pular, agora acendeu o dono legal Esse golpe não queima né, muito difícil Deixa pra queimar e tá vendo a roda da final Quando eu achar que tá difícil Vou queimar uma vez ele aqui, ele não se cura, não, 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 acho que não né Então, eu acho que não tem queimar, não, 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 não Tô me curando sempre né, isso é bom Pra curar ele pra ver se... Não se cura não mano, tá doido Não se queima, tá confuso, tô tentando queimar ele agora Temor, temor Vou tirar mais dano Teoria Não se cura, não se cura Ai, me empolguei tanto eu esqueci Pra dar fé com muito agora Não se cura Capelação caraca eu vou dar 6k eu vou dar 6, sai como move já eita eu tô batendo legal tá acabando a gente consegue, a gente vai conseguir hein, pô, o Gui já deu alto pô, o Gantos que se a gente contar, as coisas, não dá para dar certo com o mundo já vim sem, já vim sem 12 cards, agora sim, eu vou, não vou confessar que essa é a minha segunda tentativa, terceira não, segunda tentativa, a primeira tirada errada minha estratégia funcionou, botei para ler a primeira, para ser sacrificada e funcionou então tá aí, o Joto Trio, né, agora o novo, o novo trio de Joto, até agora, por enquanto é capaz de fazer o grande estrago do cobalho e eu estou feliz por isso então, nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!